Seu garçom, faça o favor de me trazer de casa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, aberta-se um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu frequente do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levante nem pague a despesa Pra pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vai dizer ao charuteiro Que me preste umas revistas, um cinzeiro e um isqueiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga, aberta-se um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu frequente do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me presta algum dinheiro Que eu deixei ao meu povo cheiro Pra dizer ao seu gerente Que pintura essa despesa No cabide ali em frente